Os desfiles apresentam a tendências que ditam a moda da estação, seguidos pelas mais renomadas grifes internacionais e nacionais. Mas mesmo conhecendo sobre as tendências, às vezes fica alguma dúvida. Como que eu posso deixar transpassar as tendências das passarelas para os looks do dia a dia? Por isso que o Interativo de hoje vai dar algumas dicas de como você pode se vestir nesse verão. Vamos agora acompanhar algumas dicas de moda. Calça social listrada, com bolsos na frente e atrás. Uma blusa branca, com detalhes na cintura, que valoriza bastante o corpo da mulher. E uma estampa do lado. Uma camiseta branca básica, com um shortinho jeans e um colete que deu todo o charme no look dela. Ficou maravilhoso, perfeito. Vanessa está usando uma regata amarela, que é a cor do verão, e um short jeans cintura alta, que valoriza muito o corpo da mulher. O macacão, tomara que caia, na cor roxa, saruel. Ele é um estilo despojado, mas ao mesmo tempo é fino e elegante. Tchau, tchau.